O vídeo foi gravado por uma passageira logo depois da confusão entre dois jovens e um segurança. Ela reclama da falta de policiais. Todo mundo no maior desespero, né? E cadê? Não tem uma polícia, não tem uma segurança, não tem nada. As imagens mostram um comerciante todo ensanguentado. Ele sofreu golpes na cabeça tentando ajudar o segurança. Aqui tá o moço aqui, ó, que os marginais machucaram ele. O vídeo foi gravado nesta plataforma aqui do terminal Padre Pelágio. Segundo testemunhas, dois jovens pularam a catraca se recusando a pagar a passagem. Foi aí que um dos seguranças aqui do terminal veio atrás dos jovens querendo forçá-los a pagar a passagem, como claro, é justo. Só que esses jovens se negaram novamente a pagar a passagem e foram pra briga com o segurança. Não satisfeitos, eles ainda depedraram o ônibus. Foi preciso que comerciantes e ambulantes se juntassem pra conseguir salvar o segurança. Pra um vigilante não ser morto, saiu um colega nosso de uma lanchonete, que eu não vou citar nome pra decadar a vida dele. Você entendeu? Pulou por cima do cara, o passageiro pulou por cima do outro, foi na hora que você viu os fatos. O vendedor ambulante diz que a situação no terminal é de insegurança. A polícia vem, fica meia hora, 40 minutos e vai embora. Não passa disso. Não resolve? Não resolve. A gente que sai de casa pra trabalhar sai 4 horas da manhã. Não sabe se volta. Esta vendedora concorda que precisa melhorar. Acontece muito assalto, muita violência, muito assédio. Com as mulheres também, dentro de ônibus, descem aqui reclamando. Este outro vendedor diz que houve avanço na segurança, mas é preciso fazer mais. Tem que melhorar mais. Muito mais. Os passageiros também continuam sentindo medo. Eu fui assaltada umas 4 vezes aqui, terminado pra estar. Segurança todos sabemos que não existe. Falta a segurança, tanto por parte de empresas privadas, que deveriam estar aqui no terminal atuando, e também por parte, eu creio, da PM. Tem essa molecada que fica fazendo turno aí, né? Então é difícil. E o pior é que tem gente que já perdeu a esperança. Igual você, já teve outras e outras reportagens, você vê que não acontece nada, né? Aí é pai de família morrendo, é pessoa sendo assaltada. E é desse jeito, né?